Eu sou o Alohandri, inscrevo no blog NDS Fusion e hoje vamos fazer o review e unboxing do Rich Racer 3D. Eu confesso que eu estava com um preconceito muito grande com esse jogo e quando eu peguei o jogo, coloquei no DS a primeira vez e coloquei a visão 3D, é surpreendente. Os detalhes do nível gráfico, do cenário, é uma coisa que te deixa completamente sem palavras, você precisa ver para entender. O jogo está muito bem feito, é repleto de drift, muita velocidade, muito nitro, então é bem dinâmico, é um jogo estilo arcade. Para quem lembra do antigo Rich Racer, vai ter uma experiência totalmente nova com esse Rich Racer 3D. Espero que você goste do review e do unboxing e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, eu estou aqui para responder vocês e muito obrigado pela participação antecipadamente. E aguarde que em breve a gente vai ter podcast no nosso blog, tá ok? Aquele abraço. Muito bem pessoal, hoje nós vamos fazer o review e unboxing do Rich Racer 3D. Bom, eu não joguei ainda, ele está lacradinho aqui, chegou há alguns dias. O pessoal está me perguntando muito sobre ele e sobre o PES, eu quero ver se eu publico de repente até a semana que vem no máximo. Para quem nunca jogou o Rich Racer, era um joguinho bem famoso há um tempo atrás. E a Nanco resolveu fazer o remake para 3DS. Então, vamos abrir aqui o jogo. Deixa eu pegar a minha famosa faquinha. Vou abrir aqui. Está um pouquinho difícil, porque eu estou de mau jeito. Bom, me disseram que os gráficos são muito bons, não sei se foi papo de vendedor ou não, mas a jogabilidade também parece que está ótima e os efeitos 3D parecem que ficaram melhores até do que eu acho falso 3D. Ok, sem o plástico. Vamos abrir a caixinha. Bom, o manual do Rich Racer, para surpresa, não vem com o Health Safety. Geralmente, por padrão, todos vêm, pelo menos todos os que eu abri, o cartucho aqui e aquela caixinha furadinha branquinha. Vamos dar uma folhada aqui no manual. Tem aqui o selo da Nintendo. E aí, bom, vem um menu dizendo como jogar, os controles, jogos single player, versus técnicas para dirigir e tudo mais. Olha, na minha opinião, folheando rapidamente aqui, eu achei que tem pouca imagem, pouca foto e tal. Veio também em outra língua, veio em francês. Veio em inglês e francês. Bom, para ser um manual com duas línguas, eu acredito que não seja um jogo difícil, né? Bom, deixa eu guardar aqui o manualzinho. Nossa, esse cheirinho de novo é muito bom. E, deixa eu pegar o cartucho. Vamos jogar a Ridge Racer. Lembrando, mais uma vez, que tem que estar com o aparelho desligado, tá, gente? Recomendação da Nintendo. Deixa eu aumentar o volume. Eu confesso que eu tô meio surpreso com o manual em duas línguas. Isso é tão fininho assim. Vou deixar, obviamente, o 3D desabilitado. Gente, o gráfico tá incrível. O gráfico tá muito bom, muito bom. Bom, o que ele tá pedindo pra mim registrar no Street Pass? Eu vou ativar o Street Pass pra ele. Ok. Não tenho dados ainda do Ridge Racer. Vou criar agora rapidinho. É a minha primeira impressão do jogo também, tá, gente? Eu só andei vendo um pouquinho os trailers e tal. O pessoal que comentou que o jogo era bom. Mas, jogar mesmo, experiência mesmo, é que junto com vocês. Vamos ver se a gente encontra algum tipo de... Algum tipo de Quick Play. Tá, vai habilitar o Auto Save. Tem que tirar foto também. Bom, o nome. Vou deixar o clássico. Deixa só a Lu. Confirma. Não vou botar minha foto, não. Vou botar meu Mi. Pra quem não conhece, esse aqui é o meu Mi. Se vocês verem no Street Pass pelo Rio de Janeiro, podem dar um alô. Ok. Vamos ver agora que bicho que vai dar. Não faço a menor ideia do que isso seja. Não faço a menor ideia do que isso seja. Bom, os carros. Dá pra você ver, é... Usando o joystick, né? Analógico. Esse carro não, não sei por que. Não me interessou muito, né? Nele mesmo. Bom, vou deixar o Nitro Type Standard, porque eu não faço a menor ideia de que isso funciona. Finish Default. Tudo Default. Grip Control também. Transmissão Automática, pelo menos por enquanto. Start Race. Vamos ver agora como funciona. Aqui ele mostra que tem as instruções de como dirigir. Dá pra lançar dois nitros ao mesmo tempo. Dá até três nitros ao mesmo tempo. Eu só vi que o X acelerava, não conseguia ver nada. Vamos ver que bicho que vai dar. Ok, racers. Você está pronto? Gostei do sonho. Três, dois, um, go! Mas vamos mais. Bom, até a primeira curva. Nossa, vai dar uma derrapada aqui que... Gente, é muito legal. É muito bacana. É difícil, mas é muito legal. Ah, também é fechado. O Y freia. É, era pra ter a corte agora. Olha, gostei da música. O gráfico está ótimo. Está um pouco difícil, porque eu estou vendo pela câmera, tá? Não, quase já deu. Acho que o pessoal vai me xingar na internet. Quando eu estiver jogando. Tem um helicóptero aqui na pista. Olha, o carro vai de lado e não nos acelera. Isso é mais incrível. É muito ruim de ir vendo pela câmera de gravação. Você tem que ir. Cuidado. Olha, eu estou surpreso, gente. O jogo está muito bom. Eu acho que eu tenho tempo a pena jogar isso direitinho. Nossa senhora, eu não tenho mais carro. Não, se não for agora, não vai ser nada. Não, se não for agora. 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 Nossa, ele continua ainda Bom, ele mostra o replay depois da corrida Deixa eu dar um ok aqui É muito bom, gente Muito, muito bom mesmo Eu me surpreendi Eu tava pensando que não ia ser um bom jogo Apesar do pessoal ter falando Mas o gráfico tá ótimo Ótimo, ótimo Bom, por hoje é isso Eu vou ficar aguardando os comentários Dúvidas, críticas e sugestões Eu gostaria de dizer o seguinte Eu tô querendo fazer um podcast no blog Se vocês se interessarem Mandem comentários, mandem e-mails E com certeza a gente consegue fazer uma participação do pessoal Vai ser uma coisa bacana Porque eu tô buscando interatividade O pessoal não costuma participar muito E os poucos postam alguns comentários no blog Mas vamos ver se a gente consegue fazer algo desse gênero, tá ok? É isso aí Vejo vocês no próximo Inbox Review E aí